Agosto é o mês da primeira infância em Juiz de Fora, que compreende entre o nascimento até os seis anos de idade. Em Juiz de Fora, diversas ações estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida do grupo e conscientizar a população. O Poder Judiciário deu o pontapé e uniu forças com instituições e poderes públicos para a criação de um plano municipal da primeira infância. A ideia partiu de um seminário com a participação de cerca de mil pessoas da Rede de Proteção do Público Alvo. E nós estamos na fase de construção do plano municipal da primeira infância. O Poder Judiciário é apenas um dos atores nessa construção. Nós tivemos a iniciativa de marcar lá a partir de agosto do ano passado, talvez ali em novembro, nós sentamos com esses vários setores e a partir dali começamos a desenvolver junto com o município. O município criou um comitê municipal que está em pleno funcionamento e muita coisa já se construiu. A gente tem a esperança de que até o final deste ano a gente já esteja com esse plano municipal concluído, com possibilidade de remessa à Câmara para aprovação. A primeira infância é a etapa decisiva para o desenvolvimento infantil, o que reflete diretamente na maioridade. A partir do momento que a criança é altamente estimulada, dos 0 aos 6 anos, e ela tem todos os seus direitos respeitados, direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, direito a uma cidade, direito ao lazer, direito a um comércio altamente sustentável, são milhares os direitos que a criança tem. Ela consegue se desenvolver de forma plena para a sua maturidade, para o seu desenvolvimento até a fase adulta. Então a gente vê que a criança que é bem estimulada nessa fase, ela não tem dificuldade, por exemplo, com a matemática ou português, isso é a neurociência que explica, com a matemática ou português no ensino médio. Você não vê questões atinentes à evasão escolar de quem foi estimulado da forma devida. Além do Poder Judiciário e da Defensoria Pública, o Grupo de Trabalho conta com a OAB, o UFJF, a Unicademia, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Na Casa Legislativa, a iniciativa foi do vereador André Luiz. Ele criou uma lei para dar visibilidade às ações para fortalecer a causa. Nós estamos fazendo parte da discussão do plano, tem um grupo de trabalho, e a Câmara, representada por mim, pelo vereador Juracir Chefe, pelo vereador João Wagner, a gente está lá participando da discussão desse plano municipal, onde ele engloba todas as áreas que estão responsáveis pelo desenvolvimento da criança. O secretário de Saúde, Ivan Sheble, é o presidente do comitê. Conta que assim que o plano municipal for concluído, será enviado aos vereadores e vereadoras para aprovação. Os parlamentares podem contribuir de diversas formas, inclusive com emendas parlamentares. E esse plano terá um orçamento, terá dotações orçamentárias para os diversos programas, projetos e atividades de natureza multissetorial. Terão ações da saúde, ações da educação, ações da assistência social, da segurança pública, todas elas materializadas no plano municipal da primeira infância com financiamento garantido. Segundo o Poder Judiciário, a expectativa é que o plano municipal seja concluído até o final deste ano. O próximo passo é a aprovação aqui na Câmara Municipal. Depois disso, terá obrigação por lei de maior atenção ao tema, às metas e ao prazo.